Começamos a nossa partida de Bad Wars com essas lindas chamadas Cherry Gun E a Laurinha Eu não sou, eu sou a outra Como assim, qual outra? Que outra? Eu sou a Cherry Ra Não, como assim velho, é a Cherry Gun É a Cherry TVP Então você chamou a Cherry Errada Cherry, eu acho que, o que acontece família, eu acho que eu não conheço essa Cherry que tá jogando comigo Eu acho que eu nunca joguei com ela, por isso deve acontecer isso Ah tá Galera, começamos a nossa Super de Wars com as minhas lindas, maravilhosas mulheres do meu Brasil que eu tanto amo É isso É isso aí Eu amo vocês Então vou jogar Ah, ó, vou tocar aqui, ó Quem quiser ferro aí, toma aí ferro Ferro, 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 ferro Olha só Aqui ninguém vai ter anemia Nossa, caraca Entendi a piada, foi? Essa foi bem Ó, meus lindões, eu tô indo pro diamante Porque aqui, ó O diamante Ele, eu ia falar alguma coisa Eu tô terminando aqui, minha linda Vocês compraram madeira? Você ia falar alguma coisa que... Rima com diamante Que fosse útil É, eu ia tentar falar alguma coisa que fosse útil Tipo, o que que rima com diamante? Alguém sabe? Ah, eu ia pôr madeira Diamante rima... É... Adorante Nossa Violante Aspirante Tchewirante Tchewirante Ó Pessoal, eu peguei dois diamantes Então já dá pra fazer... Ó Aumentar O que que foi? É, eu não vi Aqui, pronto Consegui já melhorar a nossa fornalha Temos muitas canas fornalha A gente precisa de mais madeira Tá, beleza Boa Vamos pra cá, família Ó, estamos agora indo para o meio A meiuca Eu já estou indo Vai Pera, eu estou esperando vocês A gente? É, vem comigo Pera, vocês tem bloco? Nossa, boa sorte Ah, beleza A Tchewir não vai vir Não Caraca A mina caiu Coitada Como assim? Eu estou de madeira ainda Mano, como assim? A mania caiu, velho O que aconteceu com ela? Fiquei triste agora Você está preocupado? Tem a senhora aí? Ela foi embora, galera Não Ó, falta duas Como assim? Pera que eu estou voltando aqui Ela voltou A mania aí que caiu Acho que agora ela não caiu de novo Vamos ver Ó, vamos ver Pera, pera Ah não, está vindo Está vindo, gente Pessoal, volta para a ilha Volta Estamos sendo atacados Está aqui, está aqui Está aqui, está aqui Está aqui também Tem gente aqui? Tem lá na frente A gente é amarelo Ah, beleza Tem roxo vindo Então Pode vir Protejam É o PVP Pode vir, Gabriel A Cherry é boa Vai, Cherry Confio em você Boa, boa, boa Aí, ele Esse é meu time Esse é meu time Combo Ah não, beleza Cai Pfff Novo Eu tentei Desculpa Foi mal Ele Desacostumou Ai, o lag Ai, o lag Ai, o lag Ai, o lag Que foi o lag Pfff Beleza Eu acho que foi o lag Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Foi o lag Eu acho que foi o lag Também O Dima demorou Para vir para o meu inventário Ai, família Vamos Atacar Ah, não tem ninguém aqui Não Como assim? Eu vou morrer Não Eu morri Não, não acredito Quem quebrou a cama? Pera, pera Um carinha do time azul Eu morri Eu não acredito Não, não, pera Eu morri Vamos ficar aqui na nossa ilha agora A gente tem que ficar uma banda A gente tem que se proteger Não A tia tá dormindo O que que é? Só tamo Eu e o Eu faleci Não, não Eu faleci Eu tô aqui acompanhando vocês Em formato de fantasminha Eu tô aqui do além Guiando vocês Já era, já era Já era Vou tá ali tiozão Totalmente tiozão Tá aqui conosco Calma aí Vou ver se tem gente vindo Nossa Tem ninguém vindo Ah, não Tem sim, tem sim Tem gente vindo Cuidado, gente Tá indo atrás de mim, né? É Ó, família Fica aqui, peraí É o azul Cuidado, é azul Vamos junto, Tia Aí já Ó, Tia Ó, como é que a Tia Vindo Ah, ela tá de pedra Não, ela tava de ferro Ah, não A Tia morreu Ah, não O que, o que? Ah, meu Deus do céu Meu Deus Aonde? Tem um cara tentando quebrar a cama Que já tá quebrada Então, né? Moço 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 Vou ajudar ele Agora Tá, gente Ele ficou desapontado Galera, é o seguinte Ó, ó Se você acha que eu consigo ganhar É, eu consigo não, né? Vai, vai, tudo bem Meninas, meu Brasil Torçam por mim Vai lá, Cauê Nossa, que torcida, hein? Caraca Que torcida, né? Só eu torci Não, a Tia Não, a Tia Quer muito que eu ganhe Eu percebi isso Obrigado Valeu, Tia Vai, 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 vai Ah, ah Boa Pera, pera, pera Ah, vai, amarelo Que alegria da Tia Ela é tipo Ah Ah Peraí, eu vou fazer Ih, cuidado Tem outro roxo Tem roxo vindo Confia, confia Ele tá escondidinho aqui atrás Ele pensa que não tá sendo visto Tá sendo visto, sim Nossa, nem bati, velho Ô, o maninho aqui tá top Peraí Vou lá pegar diamante Porque isso é importante Ó, se a gente ganhar, pessoal A Cherry Ganha um abraço Que? Só isso Ai, que fofinho Não, mentira, não vai ganhar, não Peraí, tô brincando Ô, ó, ó Nossa Meu Deus Peraí Peraí Tá bom, fofura Ô, eu sou vida louca Eu vou morrer Tem alguém atrás de mim? Eu não sei Não, já era Morri Eu tô rindo, sei Morri Ou não Morreu? Não morri, não Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Cadê você? Vai, Cauê Vai, Cauê Boa Boa Nossa, quebramos Ah, morri Morri, morri Não, morri Morri mesmo Morri mesmo Morri muito Morri muito, calma Morri não Morri não Não, não A maninha tá vindo me salvar Não, não, não morri Eu tô perdida Não, não morri Cuidado Cuidado, Cauê Vai, Cauê Uou Nossa, tamo vivo A maninha me salvou aqui, velho Ai, que tudo Sabe o que é mais engraçado? A palminha Foi muito quieto Tipo Muitos aplausos, né? Ai Pera pra mim Vai dar Isso merece uma palma Isso merece uma palma Obrigado É isso que merece Esse momento Nossa O que a Tia falou? Pega o parar também junto Ah, não Ah, não Não, não Sério Não, não Não vê isso Não vê, não vê isso Eu vou fingir, galera Eu vou fingir que eu não ouvi isso E vamos continuar aqui, né? Já que o time vencedor Está jogando aqui Tá? Olha Deixa, peraí Minhas lendas Sabe o que eu vou fazer isso por vocês? Eu vou defendê-las Porque eles não defenderam a gente Então agora A forma O que é a nossa morte? Eu vou vingado Eu vou ser tipo 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 aquilo É isso mesmo É isso aí Eu vou ser tipo isso É É isso mesmo É isso aí Eu vou ser tipo isso Estou indo pro meio Estou indo pro meio Estou indo pro meio Vem, vem Eu estou vendo Vocês podem me ajudar aí, ó Só falando Dando de natena aí, ó Me dei bagens Ai, meu Deus Quase que eu caí Bagens Imagina se eu caio aqui Como é que é, Cherry? Me dei bagens Me dei bagens Me dei bagens Cuidado que tem gente A mãe do seu time O melhor é a Cherry Me dei bagens Peraí, vou fazer aqui, ó Ô, Cherry Imita o Silvio Santos Por favor Ó, concurso de imitações Ai, meu Deus Quem imita Ó o cara aqui escondidinho, ó Acho que era melhor pra achar Peraí Nossa Eu achei que eu ia cair Tá, concurso de imitações Quem imita melhor é o Silvio Santos Vai Começa Quem começa Vai, Laurinha Não, não Comigo morreu Comigo morreu Por que, Laurinha? Ai, a Cherry tá gritando já Eu sei imitar, ó Eu faço Sério, eu faço Eu quero ser a última O gran finale Não, é sério Eu faço uma imitação muito boa do Silvio Santos Posso fazer? Vai lá, vai lá Vai aqui Ó, Maoi E, E Maoi Posso tentar agora? Ah, ah Ah, ah Ah, ah Eu vou te pegar Eu vou te fechar Eu vou te fechar Eu sabia que era Eu vou te fechar Beleza Vamos sair daqui Vamos sair daqui Peraí Desculpa, galera Desculpa, não tava prestando atenção É que eu Deve correr aqui Você vai me fechar? É que imita o Silvio Santos O Silvio Santos é mais importante Não é verdade Mas, oi Mas, vem Mas, oi Você acaba de ganhar Mas você tá certa disso Olha só Sabe quem que eu imito bem? Olha só Eu imito a Cherry muito bem, velho Imita aí, então Oi, galera Tudo bem? Eu sou a Cherry Nossa, foi mal Meu Deus Foi mal Cherry, nunca vi Tamanha semelhança Eu vou imitar a Cherry agora A Cherry de cabeça pra baixo Pode ser? Olha a Cherry de cabeça Por que a Cherry já tá dando risada ali? Você acha que eu não consigo fazer a Cherry de cabeça pra baixo? Ai, ai, ai É isso É isso Peraí Bom, vamos lá, família É o seguinte, ó Estamos ainda sozinho Eu e a minha maninha aqui do lado Temos que conseguir ganhar sozinho Tem gente atrás dela Tem gente atrás dela Só que tem um problema O Cauê Eu fiz uma roupa Peraí, peraí Se alguém vir aqui Nós dá porrada, meu Porrada, meu Os azulzinhos tá vindo Cuidado Tem dois azul Ai, meu Ai, eu tô com medo Ai, pera, pera Eita Cuidado, cuidado Falou, parceiro Que abaixa a memória Que abaixa a memória Falou Ah, não Tô com pouca life Pouca life Ai, meu Deus Aqui é a mecha Ai, meu Deus Nossa Véi do céu Não, não vai não Ele tá fugindo Ele tá fugindo Não, mas não vai não Deixa, deixa Mano, essa menina aqui Ele tá voltando, ele tá voltando Ele tá voltando Ele parou no meio do caminho Eu tô fugindo Agora ele tá fugindo Peraí que eu vou Eu vou comprar A volta dos que não foram Caraca Essa foi boa Essa foi boa Palmas, palmas Não, pera Duas palmas Não, não Eu tô cantinho Ela tá batendo a perna Né, velho Que assim Dá nem pra ouvir Tá ligado Peraí, eu vou fazer agora Uma, uma Uma arc flash Confia, família Confia Cês tão confiando em mim? Sim É pra vocês falarem sim Eu não estou ouvindo direito Estamos, capitão Ih, caiu, caiu, caiu Tá ali embaixo Ah, morri Morri mesmo Morri muito Morri muito Nossa Mania Não Mania Mania Ela morreu Ela morreu, não Ela tá viva Nossa Que? Ela tá viva Ela tá viva, família Ih, cuidado Tem gente viva Eu acredito Eu acredito até o fim Eu acredito Esse roxo tá muito chato Pera, pera, pera Ela consegue Eu confio, eu confio Vai, 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 vai Nossa Nossa Ah Ai, não Agora ela morreu O céu resplandece ao teu redor Morri Ao teu redor Então é isso, pessoal Não deu pra ganhar essa partida Eu espero que você tenha curtido aí na sua casa Foi um momento de diversão Junto com as maninhas aqui E é isso Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Se vocês quiserem mais vídeos com as lindonas Deixa o gostei E compartilha E é nóis Tchau